Olá, meu nome é Indrigo Lohan e hoje a Botaga Gold está em um local especial. Estamos em Florianópolis, no Cacupé, numa pousada muito bacana, na pousada Ocean Breeze. Vamos gravar aqui uma vídeo receita para o inverno. Será um risoto com camarão especial, vamos usar as pagos e a maravilhosa trufa do mar, a Botaga Gold. Vamos conferir a receita? Para começar a nossa receita, eu tenho ali um fundo de legumes. Você pode tanto comprar aqueles caldos de legumes em supermercados, ou também elaborar o seu próprio fundo de legumes, que é a minha preferência. Ali eu adicionei cebola, alho, cenoura. É um fundo bem simples de legumes, né? Então, para começar o risoto, eu vou adicionar aqui um pouco de manteiga, uma colher. Para não queimar essa manteiga, eu adiciono sempre um fio de azeite. Eu gosto sempre de usar no risoto, alho poró. Então, aqui eu tenho o alho poró picado, é umas 20 gramas. E assim que ele dourar, começar a dourar, a gente entra com o arroz arbóreo. Aqui eu estou adicionando o arroz arbóreo, junto com o alho poró. Vamos deglaciar com o vinho branco. Aqui o nosso risoto já está quase ficando pronto. Então, a gente vai começar a segunda parte, que é o refogado de aspargos, né? Com cebola. Refogado bem simples, aqui usando manteiga novamente. Fiozinho só de azeite, para não queimar a manteiga. Aqui eu vou adicionar cebola e entro com aspargos, pimenta do reino, sempre apitando pimenta fresca, né? Boer sempre na hora e uma pitada de sal. Nossos aspargos já estão reservados. A gente vai misturar junto ao risoto, que está quase pronto. E já pode finalizar o camarão. Lembrando que esse processo é muito rápido. Porque o camarão, se você deixar demais, ele pode passar e não vai ficar tão suculento como ele deve ser servido. Pessoal, o nosso camarão já está quase pronto. O risoto já também está pronto. Eu tenho aqui o nosso salteado de aspargos. Eu vou adicionar esse nosso risoto. Então, aqui a gente mexe bem rapidinho. Você pode ver que o processo é muito simples. É três fases. O risoto, algum salteado, camarão e a botarga, né? Bom, estou finalizando o risoto aqui. E eu acho que a gente já pode ir para vontade. Bom, para esse empratado, eu elaborei aqui uma redução de aceto balsâmico. Você só adiciona em uma panela com açúcar e deixa algum tempinho e você já consegue essa consistência aqui. Então, a gente começa com alguns riscos, né? Isso também é só um meio decorativo, né? E ao centro, adiciona aqui o risoto. Você pode ver que ele está bem montado. Agora a gente adiciona o nosso produto diferenciado, né? A botarga Gold, que é um produto já pronto para utilização, né? Nos pratos. Não necessita cocção. Ela simplesmente vai servir para decorar e acentuar o sabor. Adicionei a botarga em pó para espalhar esse sabor dela e decorar. E a granulada, para dar uma diferença de textura e automaticamente já acaba decorando esse prato. Vou usar esse camarão lindo também, ao centro. Encaixamos aqui. Umas duas. Um aspargo. Algumas botargas para intensificar esse sabor do mar. Afinal, é um prato de botargas, espalhos e camarão. Pode usar também algumas ervas frescas. No caso aqui eu vou usar a salsinha crespa. Você pode usar também um manjericão, uma cebolete. E para dar um toque final, azeite de oliva. Pessoal, essa foi uma receita especial de inverno da Botarga Gold para vocês. Um delicioso risoto de aspargos com camarão e o maravilhoso caviar brasileiro. A Botarga Gold. Onde você pode encontrar as melhores casas delicatessen em todo o Brasil. Ela é uma versão inteira vácuo. Você pode encontrar também na versão na ceira de abelha, que é muito tradicional na Europa. E também granulada e em pó. Onde tem uma versatilidade na cozinha grande, muito grande, muito especial. Então é isso. Gostaram da receita? Anota aí. Bon appétit. E até a próxima. Gostaram. 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 Que eu estou sentindo